Tô na 17 observando o movimento Tem pretinha, tem loirinha, tem vara que tá querendo Se é droga eu não sei, eu só sei que eu tô vivendo Perereto, reto, 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 vê que eu taco dentro De pé reto, 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 sabe que eu tô correndo? Perereto, reto, reto, ve que eu taco dentro De pé reto, 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 sabe que eu tô correndo? Você ficou me instigando, já pode tirar Opa que o voo tem que começar Você ficou me instigando, já pode tirar Opa que o voo tem que começar Você tá na rua, na pica Música Original e único porra Esse é o DJ DCS, caralho DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Tô na 17 observando o movimento Tem pretinha, tem loirinha, tem vara que tá querendo Se é droga eu não sei, eu só sei que eu tô vivendo Perereca, leca, 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 vem que eu taco dentro De perreca, leca, 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 sai que eu tô correndo Você ficou me instigando, já pode tirar Opa que o voo tem que começar Você ficou me instigando, já pode tirar Opa que eu vou ter que começar Sem tá na pica Nunca, 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 nunca... Lá, lá, lá